Pois é, galera! Então, na aula 7 de hoje nós vamos corrigir, fazer a correção do exercício da aula 6, que foram três exercícios sobre relações trigonometria, relações trigonométricas no triângulo retângulo. Quem lembra aí a parte de seno, cosseno e tangente. Beleza? Então, eu passei três exercícios num vídeo e eu vou corrigir esses três exercícios agora, né? São exercícios essenciais. Como eu falei pra vocês, existem os ângulos notáveis, né? Existem os ângulos notáveis, que são 30, 45 graus, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Porém, esses ângulos notáveis, muitas das vezes quando a gente tá preparando a aula ou está estudando, você tá estudando pra alguma coisa, ou pro Enem ou pro Paz. Na maioria das vezes é importante você gravar ou aprender os valores de seno de 30, de cosseno de 45, de tangente de 60, mas a maioria das questões, elas dão os dados para vocês, né? Como essa questão número 1 aí, que fala assim, qual é a largura do rio representado pela figura abaixo? Então, na questão número 1, ele fala o seguinte, eu tenho um rio... Vocês têm a aula aí, quem copiou no caderno, tem a figura certinha. Eu tenho um rio, ele quer saber a largura, certo? Ele tem o dado, ele tem o dado dessa distância aqui e também tem esse valor aqui. Então, ele faz o seguinte, ele fala que aqui o ângulo é de 53 graus, ok? Ele quer saber esse valor A aqui, beleza? E ele tem também essa distância aqui, que ele fala que é de 50 metros. Tô fazendo assim porque eu tô olhando a questão aqui no computador, ok? E ele dá alguns dados nessa questão. Ele dá alguns dados. Ele dá os dados de seno de 53 graus, que ele fala que o seno de 53 graus é para usar igual a 0,80. Ele fala o cosseno de 53 graus, que o cosseno de 53 graus ele fala para usar igual a 0,60. Ele manda usar igual a 0,60. E o cosseno e a tangente de 53 graus, ele manda utilizar igual a 1,32. Vamos lá. Será qual o dado que nós vamos utilizar aqui agora? Eu tenho, eu concordo que eu tenho um ângulo de 90 graus, automaticamente eu tenho a hipotenusa. Porém, eu não tenho o valor da hipotenusa. Eu só tenho cateto oposto e cateto adjacente. Será qual dessas três relações eu vou utilizar? Lembrando que o seno de qualquer ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo qualquer teta vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de qualquer ângulo vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu sei que eu não tenho hipotenusa, então eu não posso usar nem seno nem cosseno. Eu não tenho isso aqui, eu não tenho esse valor. Eu só tenho o valor do cateto adjacente. Eu sei que 50 aqui é meu cateto adjacente. Beleza? E eu sei que meu A aqui é meu cateto oposto. Olhando, então, eu vou utilizar qual? Tangente. Então, a tangente de 53 graus vai ser igual a cateto oposto, que é o A, que ele quer saber, sobre o cateto adjacente, que eu sei quanto equivale. 50. Fácil, mas tem que tomar, prestar atenção agora na seguinte situação. Vamos substituir. Quanto é que ele falou que vale a tangente de 53? 1,32. 1,32. 1,32. Vai ser igual a A sobre 50. Professor, e agora? Se fosse num pai, você poderia utilizar a calculadora e multiplicar aqui direto. Só que a gente não pode usar a calculadora na escola. Vamos transformar esse número decimal aqui, esse número decimal, em fração. Então, esse número decimal, em fração, vai fazer o seguinte. Eu vou tirar as casas deles, contar as casas aqui. Então, eu tenho duas casas. Vai ficar 132 sobre 100 é igual a A sobre 50. Opa, tem uma igualdade de fração. O que eu posso fazer agora? Multiplicar, cruzar. Porque eu não posso multiplicar esse vezes esses, e esse vezes esse. Eu aconselho a multiplicar a primeira variável. Opa, claro, que você tenha a variável no primeiro escalão. 100 vezes A, 100 A. 50 vezes 132, aí nós vamos fazer. Pega lá um cantinho, né? Siga aqui um cantinho de rascunho. E põe lá 132 vezes 50. Você não tem lá no seu ENEM, você não tem calculadora. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 1, 0. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 3, 15 mais 1, 16, sobe 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Vou fazer agora com a adição. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 6, 6. 0 mais 6, 6. 6.600. É igual a 6.600. Ou seja, 132 vezes 50 é igual a 6.600. Agora ficou fácil. Eu vou isolar o A. A vai ser igual a 6.600 dividido por 100. Professor, e agora o que eu faço? Acabou. Posso cortar esse 0 com esse. Esse 0 com esse. 66 dividido por 1, A vai ser igual a 66. Ou seja, a largura, a distância entre esse ponto do rio aqui a esse ponto do rio aqui, vamos chamar esse ponto aqui de ponto W e de ponto Z, a distância entre esses dois pontos aqui é de 66 metros. Professor, mas por que você fala que é metros? Porque ele deu aqui, eu falo que é 50 metros, então é em metros. Então, o cateto oposto ao ângulo aqui vale 66 metros, beleza? Alguma dúvida? Ah, professor, mas eu poderia multiplicar, utilizar, pegar aqui, voltando aqui. Eu poderia pegar e já multiplicar aqui, ó, 50 vezes 1,32. Mas eu tenho que pensar na sua prova. Na escola, não deixa de utilizar a calculadora, ok? Então, você tem que transformar em fração. A não ser você queira multiplicar um número inteiro aqui, mesmo em um decimal. Aí vai da sua preferência. Porém, a minimização do erro se torna mais fácil e você minimiza o erro calculando dessa forma. Então, essa aí é a correção para a questão número 1. Ok? Tranquilo até aí? Bom, beleza. Vamos para a questão número 2. Posso apagar? Não, foca para mim um pouquinho aí no quadro aí, pessoal. Vou apagar só essa parte aqui, não vou apagar, não. Vou apagar só a parte da questão. Vamos para a questão 2, beleza? Vamos para a questão número 2, da aula 6. Então, vou apagar. Então, na questão número 2 falava assim. No exercício de tiro ao alvo, se encontrava uma parede cuja base era situada a 20 metros do atirador. Sabendo que o atirador vê o alvo sob um ângulo de 10 graus em relação à horizontal, calcule a distância o alvo, calcule, calcule a que distância o alvo se encontra do chão. Opa! Então, é mais ou menos isso aqui que ele quer. Né? Ele quer que você calcule essa distância. Ele falou que o alvo está aqui assim. Ele falou que o alvo está aqui. Beleza? O que mais que ele deu? Ah, ele falou que o atirador, né, que está deitado aqui. Atirando. Ele falou que o alvo está em um ângulo, em um ângulo de 10 graus do alvo, ok? Do alvo. Ele falou que essa distância, vou chamar de A. E essa distância aqui, B. Ele falou que tem 20 metros. E ele deu os seguintes dados. Ele deu alguns dados aqui. Ah, ele quer saber essa distância aqui, ó. X, qual é essa altura aqui? X, ele quer saber esse valor. Mas ele deu uns dados aqui primeiro. Qual foi os dados? Como o professor falou antes. Seno de 10. Ele mandou utilizar 0 a 17. Cosseno de 10 graus. Ele mandou utilizar 0,98. E tangente de 10 graus. Ele mandou utilizar 0,18. Opa! É assim que vai cobrar lá no seu Enem. É assim que vai cobrar lá no seu Paes. Então, vamos resolver. Se você tem um ângulo e quer saber o cateto oposto, você tem hipotenusa? Não. A hipotenusa seria... Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui seria mihipotenusa, ó. Ó, mihipotenusa. Ó, se eu não tenho hipotenusa, eu só tenho cateto oposto, cateto adiacente novo, vou utilizar o quê? Tangente. Tangente de qual ângulo? Tangente de 10 graus vai ser igual ao cateto oposto, que vai ser x, sobre o meu cateto adiacente, que vai ser quanto? 20. Quanto é que vale aí o cateto tangente 10? 0,18. Então, 0,18 vai ser igual a x sobre 20. Caímos na mesma cilada, né? Gostou? Você não gosta de dar um decimal, não. Vamos trabalhar com a fração, beleza? Vamos transformar esse número decimal aqui em fração. Vou tirar o zero e a vírgula e vou contar quantas casas decimais. Então, 18 sobre quantas casas tem aqui? 2 sobre 100. É igual a x sobre 20. Morreu o giripoca. Agora eu vou multiplicar cruzado. Aquele velho bizu começa multiplicando pela variável. Vai ficar igual, ó. x vezes 100? 100. x vai ser igual a 18 vezes 20. Morre demais. 18 vezes 20 dá quanto? 18 vezes 20. Se 10 vezes 18 dá 180, 360. x vai ser igual a 360. Está dividindo, passa o quê? Multiplicando. Ou, perdão, está multiplicando, passa dividindo. Corta esses zeros aqui. 36 dividido por 10. x vai ser igual a 3,6 metros. Então, esse alvo aqui, ó. Vai estar a 3,6 metros de altura. Tranquilo até aí? Fácil? Alguma dúvida? Professor, já poderia multiplicar aqui 20 vezes 18? Já daria 3,6. Poderia. Ok? Já poderia pegar e multiplicar aqui. Já daria a resposta. Mas eu fiz aqui porque muitas das vezes você vai ter dificuldade e nem tempo de multiplicar lá na sua prova, lá na minha emunpais, multiplicar números decimais. Tá ok? Fazer seu rascunho lá. Então, foca aí na questão. Beleza? Ah, só vai fazer a correção aqui. Isso aqui é a questão 2, tá? A questão 2. Beleza? Questão 2 lá do nosso último vídeo. Beleza? Tranquilo até aí? Fácil? Então, questão 3 aí. Próxima aula. Estamos juntos. Ah, não se esqueça de... O livro... Só um minuto. Vou prender aqui. É a frente B, já que nós estamos trabalhando. Beleza? Frente B. Frente B. Não se esqueçam de... Na página 106 do livro, nesse Fique Ligado, que ele fala sobre o quadrado da soma. Beleza? Vou até apagar aqui e anotar para vocês sobre o quadrado da soma. Nós vamos precisar da próxima aula. Então, página 106. Página 106, já da frente B do livro. Tem um quadradinho assim que fala assim, ó. Fique Ligado. Ó. Fique Ligado. Fique Ligado por quê? Eu vim falar sobre o quadrado de uma soma. Beleza? Exemplo. Tipo, A mais B ao quadrado ou A menos B ao quadrado. Estou olhando no livro aqui para você dar o mesmo exemplo. Então, eu queria que, para casa aí, né? Para os seus estudos, vocês dessem uma olhada nessa parte aí. Na página 106. Na parte Fique Ligado do quadrado da soma. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu posso resolver de duas formas, né? Então, quais são essas duas formas? Então, esse aí vai ficar o exercício aí para vocês brincarem. Beleza? Um bom... Uma boa sexta-feira santa para vocês. E... Estamos juntos. Um abraço. Fique com Deus. Tchau.